Solta ele! Ele e o bicho galinha. Quem? Ele? O moleque que aparece em tudo que é lugar e atrapalha os meus planos? Aquele que atrasou meses na minha pesquisa e depois riu na minha cara? Ele! Me dê um bom motivo para soltá-lo. Por quê? Eu me ofereço para trocar de lugar com ele. Espera você, Mary Jo! A especialista famosa em cobras. Eu sou muito fã do seu trabalho. Você inspirou as minhas experiências mais bem-sucedidas e, sinceramente, eu queria a sua opinião para ver o que deu errado com essa obra de arte atrás de mim. Aceito a proposta! Brown! O dia teve muitas reviravoltas. Esperem para ver as nossas criações em conjunto muito em breve. A gente não pode deixar ele levar a Jojo! Os monstros dele vão ficar mais perigosos. Ok. Vão atrás deles, no helicóptero. Eu alcanço. Vai lá. Vai. 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 E agora? Temos que ficar de olho neles até o Ben chegar aqui. Opa! Tudo em cima? Eu estou em cima. Ok. Eu estou indo lá. Tchau, tchau. Sai do caminho! Valkoom, ele está indo para a pirâmide. Eu não vou deixar. Nós não temos opção, Gwen. Vou ter que ativar... Duplo destruidor! Dupro destruidor! Cheguei! Uf! Está tudo bem, Gwen. Tudo, mas... Cadê o monstro galinha? Você não é o único aqui com um novo DNA alado! Pare de estragar a minha pesquisa! Eu vou pedir para o meu novo amigo trazer uma amostra. Você ainda está aqui! Isso é um absurdo! Onde vocês arranjaram algemas tão grandes? Não! Ele se machucou um pouco e não deve conseguir voar. Mas, apesar disso, ele vai ficar bem. Mas alguém devia dar um jeito nessa coleira. Relaxa! Eu dou um jeitinho nisso com os meus olhos especiais. Que bom que deu tudo certo! Mesmo assim, temos que levar o garotão para a reserva ecológica, onde vai ficar seguro. O primeiro a chegar na reserva é um pastel! Espera. Não é assim que funciona, Ben. Alguém já contou para ele? Já. Tchau! 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 Tchau!